Salve, aqui é a Day. Seja muito bem-vindo à aula sobre como pronunciar os sons I-N, U-N, A-N, O-N em francês. Em francês, se você juntar essas letrinhas aí que eu acabei de falar, você forma certos sons em francês. Mas antes de a gente começar essa aula aqui, eu quero te pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, já compartilhar com os seus amigos e principalmente para você fazer parte do meu grupo do Telegram. O grupo do Telegram, vou até te mostrar aqui, o grupo do Telegram, ele é um grupo que, na verdade, não é bem um grupo, é um canal que eu mando lá todos os meus conteúdos de francês. Então, tem áudios, tem vídeos, tem vários resumão aí, que a gente chama de resumão da semana, tem os meus melhores vídeos, os meus melhores áudios, os meus melhores materiais aqui de francês para você. Então, para você se inscrever, para você participar desse grupo que é gratuito, basta você clicar no primeiro link que está aqui nesse vídeo e você já vai se redirecionar lá para o grupo do Telegram, tá bom? Mas você clica nesse link depois que a gente terminar essa aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. Em francês, se você juntar as letras I, N, U, N, A, N ou O, N, você vai formar certos sons em francês. Se você não sabe, em francês, o que a gente escreve não é o que a gente lê. Então, por exemplo, se você escrever uma certa palavra, eu não vou ler exatamente como está escrito ali. As letras vão formar certos sons, ok? Então, hoje eu vou te ensinar aqui alguns sons em francês. Eu já tenho algumas aulas explicando alguns sons importantes em francês e hoje a aula de hoje a gente vai falar aqui mais alguns sons para você ler da forma correta em francês, tá bom? Então, vamos lá. Se você juntar as letras I, N, você vai formar o som A, 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 A. A gente podia até colocar um tio aqui, né? Acho que vai ficar até melhor, mas é claro para você. Ficaria A, N assim, ó, com a maiúscula. A, N, ã, tá vendo? ã, a gente forma esse som aqui, ó, ã, ã. Quando você tem a letra I, N junto. Quando você tem palavras que tem as letras U, N, o som U, N vai ser ã também, tá bom? ã, ã, então é o mesmo som. ã, ã, I, N, você faz o som A, ã e U, N faz o som ã também. Agora, atenção, quando você tem letras, as duas letras A e N, você vai ter o som ã, 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 ã. E o som U, N também é ã, ok? Então, atenção, não é a mesma coisa, tá? A gente vai pegar aqui na prática para ficar bem claro para você. Eu sempre gosto de dar exemplos na prática, frases aqui, para você entender como que a gente lê, né? Como que a gente forma esses sons em francês. Então, vamos lá. Exemplos com a letra I, N, né? Com o som ã. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Il m'a fait un clan d'oeil. Il m'a fait un clan d'oeil. Então, aqui, ó, I, N. Tá vendo? I, N, vou até colocar de outra cor. Então, aqui, essa frase, primeiramente, ela significa ele me deu uma piscadinha. Il m'a fait un clan d'oeil. Clan d'oeil, essa expressão aqui, ó, clan d'oeil, significa piscadinha, tá? Uma piscadinha. Então, aqui, ó, você pode ver que clan, clan, tá vendo? Eu falo un, un. Esse I, N, a gente fala un. Il m'a fait un clan, clan, clan d'oeil. Clan d'oeil, clan d'oeil. Vamos escrever aqui, ó. Clan d'oeil, clan d'oeil. A gente fala clan. Desse jeito, tá? Opa. Clan d'oeil, clan d'oeil. Clan d'oeil. Então, pra entender, ó, clan, clan. Próxima frase aqui, então. J'ai laissé mon vélo au coin de la rue. J'ai laissé mon vélo au coin de la rue. Então, ó, eu deixei a minha bicicleta no canto da rua. Lá na esquina da rua seria, ok? No canto da rua. Não tem bem... A rua não tem um canto, né? Só um exemplo aqui, tá, gente? J'ai laissé mon vélo au coin de la rue. Então, aqui, a palavra coin, 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 tá vendo? Ó, coin, 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 significa canto. Coin, coin. Vamos lá. Coin, então a gente vê como que a gente vai pronunciar aqui. Vou até escrever pra você como que a gente pronuncia. Coin, 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 tá vendo? Coin, coin, coin. Você fala meio com o nariz, com o fundo da garganta lá, ó. Coin, 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 coin. Então, j'ai laissé mon vélo au coin de la rue. Eu deixei a minha bicicleta no canto da rua. Mon vélo, essa palavra aqui, ó, significa minha bicicleta. Só pra você saber que essa palavra vélo, 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 a gente chama de bicicleta. A gente fala bicicleta em francês. Próxima frase aqui, ó. Tu veux prendre un bain? Tu veux prendre un bain? Tu veux prendre un bain? Um bain. Então, ó, a palavra bain. Vamos traduzir a frase aqui primeiro. Tu veux prendre un bain? Você quer tomar um banho? Você quer tomar um banho? Um bain, um bain. Ó, bain. Mesma pronúncia. I-N, I-N, a gente fala um, um, ok? Um, um bain. Bain significa banho. E a gente lê bain, bain, um bain. Eita, ele mudou aqui, ó. Um bain, um bain, ok? Bain. Tu veux prendre un bain? Você quer tomar um banho? E aqui, ó, nessa expressão em francês, essa frase, tu veux prendre un bain, em francês, você tem que tomar um cuidado. Porque se você quiser traduzir ao pé da letra da frase e você quer tomar um banho, seria diferente em francês. Porque se você traduzir ao pé da letra, nunca vai ficar igual. Vai ficar tipo tradução do Google. Vai ficar estranho, entendeu? Então, você tem que sempre traduzir. Você tem que saber o que significa a frase, tá? Aqui, se você traduzir ao pé da letra, ficaria Você quer pegar um banho? Porque o verbo prendre significa pegar, tá? Mas a gente sabe que em francês, essa frase significa você quer tomar um banho, ok? Então, vamos lá. Próxima frase. Um pouquinho pra cima aqui. Mais pra cima, vamos lá. J'aimerais 5 pãs, s'il vous plaît. J'aimerais 5 pãs, s'il vous plaît. Esse SVP aqui é o diminutivo de s'il vous plaît. Vou escrever pra você certinho. Vamos lá. S'il vous plaît. Ok? S'il vous plaît. Significa por favor. Tá bom? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vamos lá. J'aimerais 5 pãs, s'il vous plaît. Eu gostaria de 5 pães. 2, por favor. Vamos lá. 5. 5. 5. 5. Tá vendo? 5. 5. Essa palavra aqui, 5. 5, o número 5. A gente fala 5. Vou ter que escrever com C cedilha no começo. Vou colocar dois S. 5. Só pra você entender. 5. 5. A gente fala assim, ó. 5. 5. 5. Que é o número 5 em francês. E aqui, ó. J'aimerais. J'aimerais é eu gostaria. Eu gostaria. A gente fala j'aimerais. Ou je voudrais. Je voudrais. Tá? Essa forma aqui é uma forma bem educada. Quando você sempre, em francês, quando você for pedir alguma coisa pra alguém, é... Tipo, você vai num restaurante, você vai numa padaria, você quer pedir 5 pães, você quer pedir uma Coca-Cola, você fala j'aimerais ou je voudrais. Tá? Porque as pessoas aqui são muito educadas, então elas não vão querer. Se você falar je veux, que seria eu quero, as pessoas vão te olhar com uma cara tipo, nossa, que mal educado. Tá? Então sempre utiliza o j'aimerais ou je voudrais. Je voudrais. Ok? Próxima frase. Vamos lá. Mon cousin. Mon cousin s'appelle Marc. Mon cousin s'appelle Marc. Mon cousin s'appelle Marc. Então a frase significa meu primo se chama Marc. Mon cousin s'appelle Marc. Então aqui, ó. A palavra cousin significa primo. E aqui tá vendo, ó, o i, n, a gente vai pronunciar, então, cousin, cousin. Vamos lá aqui. Como que a gente pronuncia? Cu. Tem até um... Esse s tem um som de z, tá? Cousin. Assim, ó. Na verdade, até aqui escreveu assim, ó. Cousin. 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 Ok? Meu primo se chama Marc. Próxima frase. Aqui. Vous connaissez le chemin? Vous connaissez le chemin? Vous connaissez le chemin? O senhor, ou a senhora, ou a senhora, conhece o caminho? Vamos dizer assim que você tá dentro de um táxi e você pergunta pro taxista, né? O senhor conhece o caminho? Pra ir até minha casa. Ou ele pergunta pra você, ah, o senhor conhece o caminho? Vous connaissez le chemin? Chemin. Então, chemin significa caminho. Tá vendo aqui, ó? I-N. Chemin. 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 Vamos escrever aqui como que a gente fala. Chemin. A gente fala chemin. E esse... Opa. Ch. Esse C-H-E aqui a gente chama ch. Ch. Não é chê, tá? Não é chê. Não é chemin. É chê. É um E, mas com o biquinho um pouco mais fechado, tá? Chemin. Repete aí do outro lado. Ch. Mã. Ch. Mã. Tá vendo, ó? Eu faço o ch, que é um E com um biquinho. Ch. Ch. Mã. E o I-N, a gente abre bem os lábios, como se a gente fosse sorrir. Mã. Mã. Ch. Mã. Ch. Mã. Ok? Vous connaissez le chemin? O senhor conhece o caminho? Próxima frase. Acredito que agora está bem mais claro como a gente pronuncia esse I-N, né? Já está entrando aí na sua cabeça. Ch. Mã. Então, a próxima frase. Jeanne était avec son copain à la fête. Jeanne était avec son copain à la fête. Vamos lá. Jeanne estava, estava com o seu namorado ou amigo na festa. Ok? Jeanne était avec son copain à la fête. Então, son copain, pode significar ou namorado, copain, né? Copain pode significar namorado ou amigo. É mais para namorado que amigo, tá? Mas pode ter os dois sentidos. Copain. 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 Tá vendo, ó? I-N no final. Copain. Copain. Vamos lá escrever aqui como que a gente fala. Então, copain, 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 ok? Copain. E a última frase aqui com o I-N. Je ne sais pas où j'ai mis mon coussin. Je ne sais pas où j'ai mis mon coussin. Essa frase significa eu não sei onde ou aonde eu coloquei a minha almofada. Eu não sei onde eu coloquei a minha almofada. Je ne sais pas où j'ai mis mon coussin. Então, a palavra coussin significa almofada. E tá vendo que tem o I-N no final. Como que a gente pronuncia? Coussin. Coussin. E é diferente de cousin. Tá vendo? Cadê o cousin aqui, ó? Coussin significa primo. Se você adicionar um S a mais, você vai falar coussin. Que significa almofada. Tá bom? Coussin. Então, vamos pegar aqui, ó. Coussin. A gente fala coussin, que significa primo. É, primo não. Significa almofada. Almofada. E cu... Se a gente colocar aqui cousin. Coussin. 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 Significa primo. Tá? Então, atenção. Porque um S faz a diferença nessas duas palavras. Coussin. Significa almofada. E cousin, que tem um Z, que tem um som de Z, que significa primo. Primo. Beleza. Agora a gente entendeu aqui como que a gente pronuncia as palavras quando tem I-N, né? Quando tem esse I-N, a gente vai pronunciar ã. ã. Coi, ban, sang, cousin, chemin, copain, cousin. Tá vendo? Então tem ã. ã. Esse ã. Ok? Agora aqui a gente vai pegar exemplos com o U-N. E você vai ver que o U-N é a mesma pronúncia do I-N. E por isso que muita gente quando vai escrever em francês acaba errando na escrita de algumas palavras. Colocando ou às vezes I-N onde tem que colocar o U-N. Ou coloca o U-N onde tem que colocar I-N. Tá bom? Então, vamos lá. E lá um chão adorable. E lá um chão adorable. ã. Aqui, ó. ã. ã. O que significa essa frase? Ele tem um cachorro adorável, né? Que fala adorável. E lá um chão adorable. Ele tem um cachorro adorável. ã. Chão. ã. ã. Tá vendo? ã. Então, ã. ã desse jeito aqui. É escrito U-N, né? A gente fala ã. ã. Desse jeito. Ok? ã. Chão. Tanto é que aqui a palavra chão também a gente fala ã. Tá vendo? Chão. ã. Essa palavra... Por quê? Porque termina com E-N aqui também a gente poderia... A gente pronuncia também ã, tá? Nesse caso aqui. Nesse caso aqui. Por isso que eu não dei o exemplo aqui do chão. Mas é nesse caso aqui que a gente fala ã também. Chão. 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 Porque normalmente o E-N a gente fala ã. ã. Então, nesse caso aqui, a gente vai ler chão. Chão. Também tem exceções, né? Próxima frase. Je n'ai aucun souvenir de cette histoire. Je n'ai aucun souvenir de cette histoire. Eu não tenho nenhuma lembrança dessa história. Vamos lá? Je n'ai aucun. Tá vendo essa palavra? O-can significa nenhuma ou nenhum. O-can. O-can. E aqui a gente tem o U-N aqui, ó. No final. Então, aucun. O-can. A gente pronuncia o-can. O-can. Desse jeito, ó. O-can. O-can. E significa nenhum ou nenhuma. Tá? Nenhuma ou nenhum. Depende da frase daí, né? Vamos lá para a próxima frase. Chá-can. Chá-can. Sigu. Chá-can. Sigu. Chá-can. Sigu. Então, cada um com... Cada um com os seus gostos. Tá? Essa aqui é uma expressão, né? Chá-can. Sigu. Cada um com os seus gostos. Chá-can. Sigu. Então, ó. Chá-can. Chá-can. Cada um. Chá-can significa cada um. Então, chá-can. Desse jeito aqui que a gente escreveu. A gente vai falar como que a gente vai falar. Chá-can. Chá-can. Quase como se fosse o jacan lá do... Ah, então. Jacan. Ó. Jacan. Não sei se você viu Masterchef, mas jacan. Escreve jacan assim. E tá vendo que tem o i-n, ó. I-n a gente fala jacan. Chá-can. Tá? Jacan. Jacan. O jacan a gente ensina no francês, tá vendo? Jacan. Jacan. Ok? Então, chá-can. A gente fala chá-can. Tá vendo? Chá-can. Chá-can. Próxima frase. Est-ce que quelqu'un connaît cette chanson? Est-ce que quelqu'un connaît cette chanson? Essa frase significa... Será que alguém conhece essa música? Ou, tipo assim, alguém conhece essa música? Vou até tirar esse será, porque não é bem será, né? Alguém conhece essa música? Est-ce que quelqu'un connaît cette chanson? Quelqu'un. Essa palavra aqui, ó. Quelqu'un. Quelqu'un. Você lê como se não tivesse esse apóstolo, tá? Como se fosse tudo junto. Quelqu'un. Quelqu'un. Ó, o N, esse quelqu'un, significa alguém. Quelqu'un. Quelqu'un. Opa. Quelqu'un. Então, a gente pronuncia. Quel. Ó, quel. O L vai lá no sol da boca. Quel. Quel. Qu'un. Quelqu'un. 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 Próxima frase. Vamos lá. Tu as-mi un pantalon brun. Tu as-mi-un pantalon brun. Brun. Você. Você. Colocou. Uma calça. Marrom. Você colocou uma calça marrom. Brun. 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 Significa marrom. Então, brun. Tá vendo? Brun. Brun. Significa marrom. A gente pronuncia, então, esse brun. Desse jeito aqui, ó. Brun. Brun. E o R sempre bem arranhado, tá, gente? Brun. Brun. O R. Lá na garganta. Brun. 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 Próxima frase. J'ai 31 anos et toi. J'ai 31 anos et toi. Eu tenho 31 anos e você. J'ai 31 anos. Então, aqui, ó. 31, que é 31. Eu fiz por querer descrever, tá? Pra você ver bem aqui, ó. Como que a gente escreve. É 31. 31. Então, tron e um. 31. Então, aqui, a gente pronuncia. Tron, ó. Tron. Cadê? Tron. Vamos lá. Tron é tron. T. Um. Tron te um. Mais ou menos assim, ó. Tron te um. Tron te um. Ok? Tron te um. E a próxima e última frase com... Com o N, né? Um. Vamos lá. Não merci, je suis a Jean. Não merci, je suis a Jean. Não. Obrigado. Eu estou de jejum. Essa palavra a Jean. A Jean. Significa de jejum. Tá? Então, a Jean. 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 Tá vendo? Jean. Significa jejum. Jejum. Como que a gente pronuncia? Jean. Tá? Jean. Bom, agora aqui a gente viu como a gente pronuncia as letras U-N e I-N, que é o mesmo som, tá? ã. Faz o som ã. Agora, a gente vai dar alguns exemplos aqui com os sons A-N. Você vai prestar atenção que a pronúncia é bem diferente, tá? Então, vamos lá. Tu há trontão. Tu há trontão. Ó, tá vendo? É um O-N. Mas não é bem um ON, entendeu? É um som que sai pelo nariz, assim, que você vai fazer ON com... Você vai falar ON, mas pelo nariz. ON. 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 Tá? Tu há trontão. Vamos lá. Você tem 30 anos? 30 anos. Trontão. Tu é essa palavra ON. ON. Aqui, ó. A-N. Trontão. Significa anos, né? A-N-S. Significa E. Anos, né? ON. 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 A gente fala ON. Mas é com o nariz. Não pronuncia o S nesse lugar aqui, tá? ON. ON. ON pelo nariz. Ok? ON pelo nariz. Próxima frase pra você entender esse A-N. É bem, bem específico esse som, tá? Então, vamos lá. Il é tan onge. 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 Tá vendo? De novo, é sempre pelo nariz. Esse A-N é pelo nariz, tá? Onge. Il é tan onge. Vamos lá. Ele é um anjo. Il é tan onge. Então, essa palavra ONGE. 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 Il é tan onge. A gente pronuncia ON pelo nariz também. ON. ON. Il é tan onge. ON. ON. Doe não. ON. ON. Pelo nariz. Vou até colocar em rosinha essa parte aqui. Pra lembrar pra você que não é um ON. Tá? Não é ONGE. É ONGE. 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 É um som pelo nariz. Quanto mais você treinar, quanto mais você ouvir, melhor vai ficar no seu ouvido aí. mais cravado esse som vai ficar no seu cérebro. MAMÃO. J'ai besoin de toi. MAMÃO. J'ai besoin de toi. Então, vamos lá. MAMÃE. Eu preciso de você. Então, essa palavra aqui, MAMÃE, né? MAMÃO. 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 A N. MAMÃO. 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 Não é MAMÃO. Não é MAMÃO. Não é MAMÃO, tá? A gente não fala MAMÃO de MAMÃO da fruta, né? É MAMÃO. 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 É quase como se fosse um MAMÃO, mas é MAMÃO. MAMÃO. Tá? Então, aqui a gente vai falar o ON também pelo nariz. MAMÃO. MAMÃO. Tá? MAMÃO, mas é sempre o ON e o nariz. Ok? MAMÃO. MAMÃO. Próxima frase. L'eau do oceano Atlântico é muito fria. 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 Então, cadê a palavra AN? Aqui, ó. L'eau do oceano. L'eau do oceano. Oceano. Vamos começar aqui, ó. Oceano. Então, oceano a gente fala. O-c-e-n. O-c-e-n. Mas lembrando que tem o quê? Que tem o quê? O-n pelo nariz. Oceano. Oceano. E aqui, ó. Atlântico. Atlântico. Que é Atlântico. 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 Oceano Atlântico. Atlântico a gente fala Atlântico. Desse jeito, assim, ó. Atlântico, mas lembrando que o A-n sempre a gente fala pelo nariz. Sempre vou te dar esse exemplo pra você lembrar. A-n é o nariz. O tobogã é genial. Tu a-i-t. O tobogã é genial. É super legal. Tu a-i-t. Você foi. Tá? Então, tobogã. 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 Aqui, ó. Tobogã. Tobogã. Não é a mesma coisa que fala em português, tá? É tobogã. 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 Tá? Mas o on sempre pelo nariz. Pelas narinas. On pelo nariz. Próxima frase. Última frase com o A-n. Agora você entendeu o que é o A-n, que a gente fala on, mas é pelo nariz. Tu dois metros, um peu d'origan. Tu dois metros, um peu d'origan. Você tem que colocar um pouco de orégano. Opa. Orégano. Próxima. Aqui, exemplo. Então, origão. 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 Que é orégano em francês. Origão. Então, como que a gente vai falar? Origão. O-ri-gão. Então, ele corrige. Origão. Então, a gente falou o-n pelo nariz. Ok? Então, aqui agora a gente serviu as frases com a-n, que fala on, on, on. Certo? E agora a gente vai fazer aqui, a gente vai acabar aqui essa aula com os exemplos com o-n, que realmente tem o som on. On mesmo. Que você on, que você fala on mesmo. E não é o mesmo som que a-n, tá? O a-n é um som on, mas é mais pelo nariz. E o-n é on mesmo. On, on. On de normal, on. Ok? Então, vamos lá. Il est bon ce gâteau. Deu para perceber a diferença, né? Il est bon ce gâteau. Il est bon ce gâteau. É gostoso. É bom, né? É bom esse bolo. É gostoso esse bolo. Tá? Então, il est bon. Bon. Final. Bon. Bon. Então, essa palavra bon é a mesma coisa do bom no português, tá? Bon. 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 Significa bon. Tchue kyanun. Tchue kyanun. Kyanun é tipo, é para significar... É como se você fosse fazer um elogio para uma pessoa para dizer que ela é bonito, que ela é bonita, que é um gatinho, que é uma gatinha, tá bom? Tchue kyanun. Tchue kyanun. Você é bonito ou bonita? Tá? Você pode utilizar tanto para o homem quanto para a mulher. Tchue kyanun. Então, kyanun, 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 tá vendo lá? Kyanun. Você fala o N bem... Tipo, que nem o português. Kyanun. On. On. Kyanun. Então, a gente vai ler kyanun. Ok? Kyanun. Olala, c'est bon de... Bon de ici. Olala, c'est bon de ici. Tipo, olala, tá cheio aqui. Bon de, é tipo uma expressão para dizer que tá cheio. Tipo, tem muita gente, tá? Tá lotado. Tá cheio. Você vai colocar, tá lotado. Ok? Tá cheio ou tá lotado aqui. C'est bon de. Bon de. Tá vendo lá? Bon, on. Tipo, on mesmo, tá? Bon de. Bon de. Como que a gente pronuncia o bon de? Vou escrever aqui pra você. Bon de. Tá? Bon de. Bon de. Próxima frase. Je suis blond aux yeux bleus. Je suis blond aux yeux bleus. Eu sou loiro dos olhos azuis. Je suis blond aux yeux bleus. Eu sou loiro dos olhos azuis. Então, blum, 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 significa loiro. E aqui, ó, um. Tá vendo? Loiro. Blum, blum, blum. Blum. Então, a gente vai falar blum. Sem o D no final, tá? Sem. A gente não lê o D no final aqui, ó. Blum, blum. Próxima frase. Tu as vu comme je suis bronzé? Tu as vu comme je suis bronzé? Você viu como eu estou bronzeado? Bronzeada, nesse caso aqui. Por que que eu sei que é bronzeada? Porque tem um E a mais, tá? Se não tivesse esse E aqui, seria bronzeado. Mas como tem um E a mais, essa palavra é bronzeada. Eu sei que é uma mulher que tá falando isso aqui, tá? Você viu como eu estou bronzeada? Então, bronzé. Bronzé, então aqui, ó, bron, 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 bronzé. Vou escrever pra você como que a gente pronuncia. Bron, zé. Bron, zé. Próxima frase. J'ai très peur de l'avion. J'ai très peur de l'avion. Eu tenho muito medo do avião. Ou de avião. Tenho muito medo de avião. J'ai très peur de l'avion. Avion. Ou não. Avion significa avião. Então, o N aqui a gente fala on. On. Avion. 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 Quase um avon, mas eu coloco um I no meio. Avion. Avion. Tá? Avion. Próxima frase. Próxima frase. Estamos acabando aqui. Agora eu tenho certeza que você já pegou aí como que fala os sons. Mas se você quer rever de novo essa aula, assista novamente pra você pegar bem esses sons aqui, tá bom? Então, il faut passer à l'action maintenant. L'action. Então, il faut passer à l'action maintenant. Tem que passar para a ação agora. Tem que passar para a ação agora. Il faut passer à l'action maintenant. Action. Action. Aqui a palavra action. Tá vendo? Ação. Então, action. 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 Ac- S- Vamos com a action. Action. Tá vendo? Action. Tu fala ax. 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 Action. Não é action. Não é que nem no inglês, tá? É action. Action. Esse T tem um som de S. Acção. Action. Action. Próxima frase. A penúltima frase. Atenção. Ilha du charbon. Atenção. Ilha du charbon. Atenção. Tem carvão. Atenção. Ilha du charbon. Então, atenção aqui significa atenção. Também no T também tem um som de S. Atenção. Atenção tem um som de S. O N. A gente fala o N. Atenção. Ilha du charbon. Tu fala no charbon. Tem carvão. Próxima. Atenção. Atenção. A gente fala a-tom-sion. Desse jeito. E charbon. Charbon. A gente fala char-bon. Charbon. Charbon. Char-bon. Que é carvão. E a última frase aqui. Vamos lá. Nossa última frase do vídeo, né? Da aula. O bebê vê-tom-sion-bibron. O bebê vê-tom-bibron. O bebê quer a sua mamadeira. O bebê vê-tom-bibron. Bibron. É mamadeira. Bib-ron. Bibron. 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 Olha como a gente fala rápido. Bibron. Então, o N. Mamadeira, né? Bibron. Então, lá. Como que a gente vai pronunciar exatamente? Bibron. Bib-ron. Bibron. Bibron. Você não fala o E aqui. Bibron. 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 O bebê vê-tom-bibron. Bom, então é isso aí. Agora a gente viu aqui os sons O-N. A gente viu os sons A-N, que é diferente do O-N. E a gente viu os sons U-N e os sons I-N. Olha o tanto de exemplo que eu te dei aqui pra você gravar de uma vez. Por todos esses sons na sua cabeça. Então, assista novamente esse vídeo. Pegue esses exemplos aqui. Estude esses exemplos. Escute bastante pra você ver como é diferente um som do outro. O I-N e o U-N é parecido. Mas o A-N e o U-N são diferentes. Tá bom? Então, assista quantas vezes você quiser. Assista essa aula. Tá bom? Então, é isso aí. Deixe seu like nesse vídeo. Compartilhe com os seus amigos. Comente aqui. Deixe suas dúvidas aqui. Abaixo desse vídeo. Eu vou ter o prazer de te responder. Um gros bisou. E à bientôt.